Consagrando de vez a Imperatriz Maranhão como a capital nacional do som automotivo. E é claro, não poderíamos deixar de reforçar o convite, você de qualquer canto do Brasil. Forme a sua caravana, venha para a Imperatriz, é dia 10 de maio. Aproveitando aqui e mandando um forte abraço ao meu amigo David. É, toda moçada do Vescueto Sound. Valeu David, forte abraço do Papito pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Minha vida, minha alma Minha alma, minha alma Bésame Minha corpo em casa Llámame, bésame, enloqueceme Bailamos tu e eu Aqui quem vos fala é Cristiano Calva E eu estarei dia 10 de maio no sexto racha de som de Imperatriz Maranhão Fazendo locução ao vivo com você Música 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 Música